Oi pessoal, tudo bem? Esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre energia vital que fez com que eu compreendesse alguns pontos e por esse motivo eu resolvi gravar este vídeo. Quando nós falamos em energia vital, refere-se a tudo que permeia o universo, todo tipo de energia que mantém o universo em funcionamento. Então a energia vital é conhecida como Chi na filosofia chinesa, como Ki na filosofia japonesa, como Prana na filosofia hindu. Então de acordo com a região tem uma denominação, mas todos se referem à energia vital. Então o que acontece? O todo ou Deus, o universo absorve a energia negativa e emana energia positiva. Por esse motivo disse que o todo é puro amor, porque ele está o tempo todo absorvendo energia densa e emanando energia positiva que seria o amor. E da mesma forma, tudo que é no universo emana e absorve energia vital, certo? Vejam bem, se nós estamos emanando uma energia negativa, o que isso significa? Se nós fazemos alguma coisa com raiva, com mágoa, com ressentimento, com tristeza, a energia vital que está sendo impressa nesse trabalho, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um almoço de má vontade, se eu estou fazendo um trabalho manual de má vontade ou mesmo exercendo a minha profissão sem alegria, eu estou então emanando a energia vital negativa naquilo, né? Mesmo que tenha uma finalidade positiva, mesmo que eu saiba que alguém vai crescer com aquele meu trabalho, que eu vou receber o meu salário no final do mês, a energia impressa nessa atitude não é uma energia de boa qualidade. E por sua vez, essa mesma pessoa está absorvendo a energia chi daquilo que ela manipula. Então se eu, por exemplo, faço uma encadernação, eu faço um álbum, né? Que eu gosto muito de encadernação. Eu estou absorvendo daquele objeto a sua energia positiva e imprimindo a energia negativa do que eu estou sentindo naquele momento. Então eu não estou colaborando para formar uma energia de boa qualidade, né? E por esse motivo, muitas vezes, a pessoa que pegar aquele objeto pode não gostar. Às vezes o objeto está perfeito, mas se ele não recebeu uma energia de boa qualidade quando eu estava trabalhando em cima dele, a pessoa inconscientemente vai perceber que a energia que foi impregnada naquele objeto não é uma energia de boa qualidade, não é uma energia positiva, né? Se alguém faz um almoço, ela faz como faz todos os dias, mas faz com raiva, com tristeza, ela está absorvendo a energia do alimento, mas não está imprimindo uma energia de boa qualidade naquele alimento manipulado. Então as pessoas que forem saborear não parecerá tão gostoso, né? Parecerá sem sabor ou a pessoa não vai se sentir alimentada, né? E aí acaba comendo mais e mais porque não se sente alimentada. Por que que isso acontece? Porque a energia impressa na confecção daquele alimento não é uma energia de boa qualidade, né? É por esse motivo também que em alguns ambientes nós nos sentimos muito bem na presença de algumas pessoas e não na presença de outras. Porque existem pessoas que estão sugando a nossa energia e existem pessoas que estão alimentando a nossa energia. Então vejam, são poucos exemplos, mas isso acontece em tudo no universo. Desde o trabalho que eu realizo, as relações que eu tenho, né? Se eu estou emanando uma energia densa, negativa, de mágoa, vingança, ausência de perdão, ressentimento, raiva, amargura, né? Tristeza. Eu estou emanando para o universo essa energia densa e essa energia fica impressa em tudo que eu faço e em todas as minhas relações. E ao mesmo tempo eu preciso sugar a energia positiva dos objetos, das pessoas, dos ambientes para que eu me sinta alimentado. Mas vejam, basta só a escolha da pessoa passar a emanar a energia positiva. Então se eu substituo esses sentimentos de mágoa, de tristeza, de raiva, de amargura e começo a me concentrar em fazer o que eu faço com amor, com alegria, com gratidão, com perdão, com apreciação, eu vou emanar então a energia positiva, de boa qualidade, né? Isso também explica, por exemplo, quando nós estamos tristes com a energia densa, o que acontece? As nossas plantas, elas murcham. Por quê? Porque nós sugamos a energia positiva que ela emana, porque naturalmente a planta emana energia positiva. Então nós estamos sugando a energia dela, mas nós estamos trocando com ela a nossa energia positiva. Nós sugamos a positiva e emanamos a negativa. E com isso, o que acontece? Ela vai perdendo a energia vital e vai ficando doente até morrer. Um animal que nós temos em casa, a mesma coisa. Eles emanam a energia positiva, mas se alguém suga essa energia positiva e não devolve, o animal fica doente. Então este é um motivo por que plantas e animais sentem muito quando alguém que emana a energia densa está no ambiente, porque eles são mais suscetíveis a isso, né? E da mesma forma eles também se recuperam muito mais rápido, porque não racionalizam os sentimentos e, portanto, não interferem tanto na energia vital como os humanos, né? Nós, como nós racionalizamos os sentimentos, nós tendemos a desenvolver sentimentos negativos e, portanto, a tendência a emanar energia negativa. Então, com este vídeo, eu quis explicar um pouquinho por que é tão importante realizar o que nós realizamos com amor, com alegria, com gratidão, com apreciação, né? Seja aquilo que nós fazemos no dia a dia e, se realmente não conseguimos desenvolver meios de fazer o que nós fazemos com esses sentimentos, então é hora de buscar um caminho que nos propicie isso, né? Fazer as coisas com alegria, com amor, com gratidão, com apreciação, porque quando nós somos obrigados, por exemplo, a trabalhar em algo que nós não gostamos ou que não está nos fazendo bem, o que que acontece? Eu estou emanando energia negativa, né? E acabamos tendo que sugar a energia positiva de objetos, do alimento, de pessoas, para poder, então, manter o nosso nível de energia vital em funcionamento. Então, vejam bem, a situação que nós vemos, né, caótica, a nível universal, tem muito a ver com isso. São muitas pessoas emanando o negativo, né? Fazendo as coisas de má vontade ou com tristeza, ou forçados ou distantes daquilo que são. E muito poucas pessoas se dedicando a fazer as coisas com amor, com alegria, com gratidão, com perdão, respeitando a sua essência. E com isso, realmente, há um déficit de energia vital positiva, né? Que está sendo o tempo todo suprida pelo todo, mas que não é o suficiente para promover um bom estado de saúde mental, emocional e energética. Eu espero que tenham gostado. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada e até mais!